Fala galera do YouTube, fala galera das criptomoedas, fala galera de Baby Dogecoin E aí, como estão vocês? Domingão? Curtiram aí o Domingão com a mamãe de vocês? Aproveita pra falar pra ela que eu tô desejando um feliz dia das mães pra ela E se você que também está assistindo esse vídeo é mãe, desejo um feliz dia das mães pra você também Muito sucesso, parabéns por ser uma mãe, parabéns por ser uma pessoa maravilhosa Esses são os meus desejos, os meus votos para você, tá? Desejo todo o sucesso do mundo e prosperidade para todos vocês na verdade, né? Porque sempre é o nosso dia, mas as mães, né? São algo realmente especial Então galera, é o seguinte, vocês viram aí, Baby Dogecoin, por que não foi listada na Binance, né? Você tem alguma dica, você tem algum pitaque aí a respeito do porquê de Baby Dogecoin não ter sido listada na Binance? Coloquem aí nos comentários também Pois é galera, andei verificando diversos projetos, né? Várias situações a respeito dessa listagem aí pra poder trazer o porquê que Baby Dogecoin ainda não foi listada E as pessoas ficam falando, galera tem que listar, tem que listar Realmente sabemos que tem que listar, mas a Binance parece que segue realmente alguns critérios, tá? Então bora lá galera, começando pelo básico aí, né? Baby Dogecoin já está sendo cotada 0.80182 Tendo aí uma queda de 3.93% nas últimas 24 horas Volume de negociação de 6.450.000 Isso aqui é totalmente normal, tá? Para os dias atuais ali que estamos vivendo Você vê que Bitcoin hoje está abaixo da casa dos 35.000 Capitalização de mercado hoje caiu também aí 286 milhões, né? Baby Dogecoin realmente teve uma queda expressiva aí nos últimos dias com essa baixa do mercado Então galera, é o seguinte Baby Dogecoin de ontem pra hoje ganhou ali algo em torno de mil novos endereços de carteira, né? Vamos colocar aí, mil novos holders aí Como, digamos ali, sendo novas pessoas que estão investindo em Baby Dogecoin Então, o fator aqui de holders, galera Não está pesando, tá bom? Esse fator aqui não está pesando Porque Baby Dogecoin já atingiu ali Uma média bem acima daquelas criptomoedas que já foram listadas na Binance, né? Digamos ali, de segmentos parecidos, tá? Volume de negociações de Baby Dogecoin também Se você parar aqui pra olhar Ela está acima de diversas criptomoedas que estão listadas ali também dentro da Binance Capitalização de mercado Você pensa que 288 milhões é pouco Mas se você for parar aqui pra olhar dentro da própria Binance Você vai ver ali Capitalização de mercado de 1 milhão e 590 mil 3 milhões e 460 mil, entendeu? Então você vê que esse fator aqui Capitalização de mercado E volume de negociações aí que Baby Dogecoin tem Nesse momento está baixa Não é um dos fatores ali que vão influenciar para que Baby Dogecoin Seja ou não seja listada dentro da Binance, tá? O que realmente, gente, está pegando ali Segundo o que eu consegui coletar aí nos fóruns de discussão Segundo o que eu consegui pegar de informações ali a respeito da Binance Com outras listagens É justamente o supply de Baby Dogecoin Que foi iniciado ali com 424 milhões E hoje você vê ali, né? O supply derretendo ali que eu falo Eles diminuindo Para poder alcançar pelo menos um número aceitável E ser listado assim dentro da Binance Então você tem hoje ali O fornecimento girando em torno de algo de 231 4 milhões de tokens, né? Após as queimas ali que já ocorreram No sistema de Baby Dogecoin E hoje você vê isso Se você vem aqui, você pode perceber aqui Que aproximadamente 45% aqui, tá? Do seu supply já foi queimado Eles estão fazendo isso aqui Para tentar, né? Chegar em um número realmente bem aceitável Se ele está dentro da Binance E segundo outras informações Quando um projeto vai ser listado dentro de uma corretora Parece que existe ali uma taxa que é paga para aquela corretora Então por isso que também estariam fazendo outras movimentações, né? Para fazer esse dinheiro aí aparecer, né? Para fazer a coisa acontecer E diminuindo ali mês a mês o supply de Baby Dogecoin É uma tarefa complicada, né? Você diminuir ali Pelo menos até onde eu me lembro Acho que o maior supply aí Que foi listado dentro da Binance Foi o de Shiba Inu, né? Que eu falo ali O supply realmente fixo ali Foi o de Shiba Inu Que foi um 4 trilhão de tokens, né? O supply inicial de Shiba Inu E agora você tem a possibilidade também De Doge Alomar ser listado dentro da Binance Que também Supply inicial de um 4 trilhão de tokens Então hoje O que realmente impede que Baby Dogecoin Seja listado dentro da Binance No meu ponto de vista aqui E de acordo ali, né? Com as informações que levantei Realmente é o supply aí De Baby Dogecoin Resolvendo esse problema Que não é um problema fácil de se resolver Porque a cada queima que você faz O preço ele vai aumentando, né? Fica mais complicado ali, né? Você tem que gastar mais Para fazer essas queimas Ele sempre queima ali Entre algo entre 3 e 5, 4 trilhões de tokens Mas isso aí Quando você converte ali para dólares, né? Aí você vai pegar lá 10 milhões de dólares 15 milhões de dólares 8 milhões de dólares E isso é bastante dinheiro Vocês sabem disso Então chega uma hora Que fica complicado Para os próprios desenvolvedores Fazerem essas queimas Mas realmente é um ponto Que tem que ser observado E fora isso aí Vocês sabem que o que ajuda É que Baby Dogecoin A cada transação Ela tem ali um sistema automático De queima Mas não tem como fugir disso Galera Se não queimar tokens Se não queimar ali Diminuir esse supply Fica complicada a situação De Baby Dogecoin ser listada Na Binance Então precisamos de força Nesse momento Mercado em baixa E isso ali Vem impedindo ali Que Baby Dogecoin Realmente seja listada Esse é o ponto de vista Essas foram as informações Que eu consegui coletar aí Na internet E eu queria saber de vocês Vocês concordam Que precisa diminuir Esse supply Para que ele seja listado Ali dentro da Binance Vocês concordam Que o supply gigantesco Ele acaba atrapalhando Aí o projeto Porque quanto mais você tem Mais desvalorizado fica Então coloca aí Nos comentários galera O que vocês acham Se vocês concordam Ou não concordam E coloca aí A hashtag Baby Dogecoin Bora fazer Baby Dogecoin Subir na rede Para Baby Dogecoin Subir na rede E ir para os top trends As tendências aí Da internet Precisamos fazer Essa hashtag Subir Hashtag Baby Dogecoin Aí nos comentários Beleza galera Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar o seu like Até o próximo vídeo Tchau